A repreensão do apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro é uma cena muito singular que ocorreu na história da formação da igreja primitiva. Não há dúvida de que tanto Paulo quanto Pedro foram grandes homens de Deus, mas apesar disso, os erros não são exclusivos de homens comuns. A Bíblia afirma que somente Deus é perfeito, e neste vídeo estaremos entendendo o porquê Paulo repreendeu Pedro publicamente. Antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Nos primeiros anos do cristianismo, duas figuras importantes emergiram como líderes de destaque no início da igreja, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Ambos desempenharam papéis fundamentais na disseminação da mensagem de Jesus Cristo, mas também enfrentaram desafios doutrinários e culturais ao longo do caminho. Um dos momentos mais notáveis de confronto entre esses líderes ocorreu em Antioquia, um episódio registrado na carta de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 2, versículo 11. No centro desse episódio estava a cidade de Antioquia. Antioquia foi a primeira cidade onde se estabeleceu uma igreja gentia, tornando-se um local crucial para a expansão inicial do cristianismo. Tanto Paulo quanto Pedro estavam presentes em Antioquia e compartilhavam a responsabilidade de pregar o evangelho a uma comunidade diversificada de cristãos. O apóstolo Pedro, conhecido por sua liderança entre os apóstolos e seu papel central na igreja primitiva, interagia livremente com os crentes gentios, compartilhando refeições e a comunhão com eles. Isso simbolizava a ideia de que em Cristo não havia diferença entre judeus e gentios, uma doutrina fundamental no cristianismo primitivo. No entanto, surgiu um problema quando alguns judeus de Jerusalém chegaram à Antioquia. O apóstolo Pedro, temendo a reação desses judeus, começou a se separar dos gentios e parou de compartilhar refeições com eles. Essa ação de Pedro chamou a atenção da comunidade cristã em Antioquia e é aqui que o conflito começou a se desenvolver. A conduta de Pedro em relação à comunhão com os gentios não era apenas uma questão pessoal, tinha implicações significativas no ensinamento da igreja sobre a igualdade dos cristãos, independentemente de sua origem étnica. A hipocrisia percebida na conduta de Pedro foi o que finalmente levou à repreensão pública por parte do apóstolo Paulo e esse episódio teve consequências duradouras na doutrina cristã. O conflito em Antioquia atingiu seu ponto máximo quando o apóstolo Paulo confrontou publicamente Pedro por seu comportamento inconsistente. Essa confrontação está registrada em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nessa confrontação, vemos que o apóstolo Paulo não hesitou em apontar a hipocrisia de Pedro diante da comunidade de cristãos. Ele se aproximou de Pedro e o repreendeu abertamente. Essa repreensão de Paulo a Pedro tinha um propósito claro, defender a verdade do Evangelho e a igualdade de todos os crentes perante Deus. Paulo argumentava que não era necessário que os gentios se convertessem ao judaísmo, nem cumprissem as leis judaicas para serem justificados e aceitos por Deus. Em outras palavras, a fé em Cristo era suficiente para a salvação, independentemente do histórico. Esse episódio é significativo porque demonstra a firmeza de Paulo em manter a integridade do Evangelho e a importância de viver de acordo com seus ensinamentos. também levanta questões essenciais sobre a relação entre a lei judaica e a fé em Cristo, questões que continuaram sendo debatidas na Igreja Primitiva e que têm um impacto na teologia cristã até hoje. Após esse episódio entre Paulo e Pedro, Paulo aprofunda seu argumento na Carta aos Gálatas, especificamente nos versículos 15 a 21 do capítulo 2. Nestes versículos, Paulo explica em detalhes a importância da fé em Cristo em contraposição às obras da lei judaica. Alguns pontos-chave no argumento de Paulo incluem Justificação pela fé Paulo argumenta que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que a salvação não depende do cumprimento de uma série de regras e rituais, mas sim da crença no sacrifício redentor de Cristo na cruz. Igualdade de judeus e gentios Paulo enfatiza que não importa se alguém é judeu ou gentil. Todos estão na mesma posição de necessitar da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso reafirma que a fé em Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus, não o cumprimento da lei. Morte e vida em Cristo Paulo usa a linguagem poderosa para ilustrar como a lei condena, mas a fé em Cristo dá vida. Ele afirma que foi crucificado com Cristo e agora vive pela fé no Filho de Deus. Este argumento de Paulo não apenas aborda a situação específica em Antioquia, mas também estabelece um princípio teológico fundamental na doutrina cristã, a justificação pela fé. Esse princípio teve um impacto duradouro no ensinamento cristão e influenciou a compreensão da salvação no cristianismo ao longo dos séculos. A Bíblia não relata como Pedro reagiu à repreensão de Paulo, mas não há dúvida de que teve um grande impacto em sua vida. Mais tarde, Pedro admirou a sabedoria de Paulo, como podemos ler em 2 Pedro 3,15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Estes versículos mostram que o apóstolo Pedro tinha uma grande admiração pelo apóstolo Paulo e a repreensão de Paulo a Pedro foi uma repreensão fraternal. Paulo amava Pedro e confrontou-o com a verdade para o seu próprio bem. Amigos verdadeiros não são aqueles que falam o que nos agrada, mas aqueles que nos confrontam com a verdade. Você já conhecia esse episódio entre Paulo e Pedro? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.